O Grupo Lemos Passos está presente em hospitais, indústrias, escolas e unidades de segurança de nove estados, sempre fornecendo alimentação saudável e de alta qualidade. A alimentação é um serviço essencial e, portanto, não podemos parar, mesmo neste momento tão difícil para o mundo inteiro. Como empresa, nos reinventamos para manter nossa atividade e garantir a segurança de nossos colaboradores e clientes. Seguimos alimentando a esperança. Desde o início da pandemia de coronavírus no país, colocamos todos que podiam e os que fazem parte do Grupo de Risco em regime home office. Readequamos instalações para manter a distância segura. Reforçamos e ampliamos os procedimentos de higiene e limpeza e criamos canais de conscientização e informação. Juntos e conscientes, vamos vencer este enorme desafio. E estaremos ainda mais fortes quando tudo voltar ao normal.